E olha, a temperatura caiu um pouco aqui em Votoporanga nessas primeiras horas do dia, mas em janeiro, haja ar-condicionado para dar conta, hein? E não foi só o ar, muita gente utilizou também o ventilador para tentar se refrescar, o que deixou a conta de energia mais cara. Na cidade, o consumo para o mês foi 15% maior do que o mesmo período de anos anteriores. Mas a boa notícia é que mesmo precisando recorrer a esses equipamentos, tem como economizar. Vera está entre os milhares de consumidores de energia elétrica, que teve aumento no valor da conta por causa do calor nesse início de ano. As altas temperaturas contribuíram para que ela ligasse mais o ar-condicionado e o ventilador. Do início do ano para cá foi muita coisa, né? Os anos anteriores a gente pagava bem menos. Agora com esse calorão que está fazendo, esse clima que mudou horrivelmente, a gente tem que estar gastando mais, consumindo mais mesmo. Mas é muita coisa, o salto foi muito grande. As duas últimas, uma veio 190 e a outra, a última passou para 260. Pulo grande. Pulo muito grande, né? Muita diferença, né? A Electro, que é a concessionária responsável pela distribuição da energia aqui na nossa região, diz que esse foi o maior registro de aumento de consumo de energia residencial nas 228 cidades que ela presta serviço no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso representa um aumento de 10% do consumo em relação ao mês-período do ano passado. Em Votuporanga, onde os termômetros ultrapassaram os 38 graus ao longo de janeiro, o aumento foi ainda maior, de 15,6%. O uso do ar-condicionado foi apontado como uma das principais causas desse aumento. O ar-condicionado a gente percebe que é o que tem mais influência, né? Aparelhos de refrigeração em geral, mas o ar-condicionado é o de maior potência, é o que tem esse maior impacto no consumo direto. Mas se a gente falar também de geladeira, os refrigeradores e freezers também tem uma diferença significativa na conta. O ventilador também tem gasto, né? Por conta da nossa região ser quente, aqui bastante gente utiliza ventilador também, mas os aparelhos ar-condicionado, refrigeradores e ventiladores são os principais. Mesmo usando mais o ar-condicionado, é possível diminuir o valor da conta, seguindo algumas dicas. Então, com relação ao ar-condicionado, utilizar ele em uma temperatura moderada, não muito frio, para não ter aquele impacto direto. No caso também da geladeira, fazer um teste na borracha, para ver se ela não está ressecada, se ela não está deixando entrar ar quente. Um teste simples, por exemplo, colocando uma folha de papel e fechando a geladeira, você faz um teste. Se a folha sai muito facilmente, essa borracha precisa ser substituída. A substituição de lâmpadas por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas, resultam em uma redução também bastante importante. E não deixar aparelhos ligados na tomada sem necessidade. Por exemplo, aparelhos em stand-by, ou até mesmo aparelhos que ficam ligados como carregadores de celulares ou forno micro-ondas. Tira da tomada quando não estiver utilizando, que no final do mês você vai perceber uma diferença com certeza.